Eu ligava na central, por exemplo, quando eu precisava do telefone da Glória Maria. Eu ligava na Globo, pegava o telefone da Globo que eu tinha, falava, por favor, pode passar na produção do Fantástico? Passava na produção do Fantástico, quando a Glória Maria trabalhava lá. Falava, a Glória tá aí? Aqui é o Marquinhos, Sport TV, preciso falar com ela. Tá no 9966 ou 4231? O cara, não, 95, me passava um celular. Falei, tá bom, preciso falar com ela. Pegava o celular dela. Que filha da puta, o cara é o impostor. O cara é o impostor mesmo, né? Ligava, cara. Ligava pra Glória Maria e falava a minha história real. Ela falou, cara, precisa dar a autorização do Carlos Henrique Schroeder, que é o cara pica da Globo. E aí eu ligava pro Carlos Henrique Schroeder. Passava por três secretários, eu nunca conseguia chegar no cara. Um dia eu liguei e falei na última, falei, ó, fala que é o Zuckerman aí, eu preciso falar com o Schroeder, ele sabe o que é da Glória Maria. Aí tocou o telefone da Jovem Pan. Ó, o Schroeder, falei, fudeu. Falei, põe pra gravar, aí põe isso pra gravar. Fala, Schroeder, a mulher! Assim, amigão. Pô, ó, a Glória Maria aqui quer trazer no pânico aqui. E, ô, Schroeder, você é alemão ou judeu? Ele falou, sou alemão. Porra, sou judeu, porra. Aí ele, ah, passa a ter e-mail, Schroeder, arroba, não, nada a ver. Aí ele me dava o e-mail e aí eu comecei a ter uma relação com os caras na cara de pau. E eu fazia isso de uma forma orgânica.